Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Lari Cesar, guitarrista e professor, e eu estou aqui para apresentar o projeto Guitar Rock Vol. 1. Esse trabalho envolve uma pesquisa enorme. Na realidade, eu peguei desde os anos, final dos anos 40, rock and roll, rockabilly, surf rock, rock blues, hard rock, heavy metal. Nesse trabalho, nós contamos com dois artistas especiais, Andréa Buzic e Ivan Buzic, da banda Dr. C. Bem, espero que vocês curtam esse trabalho e aguarde pelo volume 2, ok? Até!